Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês, gente? Bom, gente, nesse vídeo eu vim fazer pra vocês a resenha de um rímel que tá sendo super bem falado, mostra aí resultados gigantescos aí na internet, então eu vim resenhar ele pra vocês, tá bom? Então não perde esse vídeo, vem comigo! Bom, gente, o rímel que eu tô dizendo pra vocês, vou colocar uma fotozinha aí em cima, de como que as japonesas ficam com o olho gigante, né, com os cílios gigantes depois de passar esse rímel, é esse aqui, ó, que é um rímel 3D, né, 4D, não, 4D, é o rímel 4D Cílios Mega 6X. Eu já reparei que quando eu fui comprar na internet, eu tinha, já tinha um da Tango com a embalagem idêntica, ó, já é bem antigo esse meu, é da Tango, também tem a mesma nomenclatura, eu não sei se esse daqui copiou esse, ou se esse daqui copiou esse, ou se é da mesma fábrica, não sei, mas eu comprei agora pelo site, e aí vou testar com vocês, eu já abri, ele veio aí com um plásticozinho assim, né, eu abri, e aí a gente vai ver agora como que ele, ó, a embalagem é bem bonita, ó, uma embalagem bem bonita, como era aquele da Tango, tem escrito aqui validade 2023, peso 13ml, pá. Aqui, ó, a gente tem duas formas de abrir, vamos ver aqui, ó, o primeiro deles, que é quando você tira essa partezinha prata, ele tem as cerdas bem separadinhas, ó, e parece bem pouquinho produto, tá vendo? Dizem que essa parte aqui é pra alongar. E aqui embaixo a gente abre também, ó, parece que é o mesmo aplicador, porém lotado de produto, eu acho que é isso que é a diferença, né, esse dá volume e o outro alonga. Então, vamos ver? Ó, gente, meus cílios, é minúsculo, deixa eu pegar um espelhinho aqui, senão a gente não vai conseguir fazer nada. É minúsculo, 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 eu tenho pouquíssimo pelo, né? Então, se fizer alguma coisa no meu cílios, pode ter certeza que no de vocês vai arrasar, viu? Se realmente for bom, tenho certeza que no de vocês vai ser fantástico, porque eu não tenho pelo, né? Pra vocês terem uma ideia, deve ter mais ou menos, acho que agora em outubro faz um ano que eu fiz a minha sobrancelha pela última vez. Bom, a primeira passada, não notei tanta diferença assim não, só manchei, manchei tudo quanto a lado, porque eu acho que é muito produto que tá na... Ó, manchei, tá vendo aqui, ó? E eu vou esperar secar pra limpar, pra não borrar mais ainda. Mas de início, assim, mexeu, deu um volume, né? Mas nada de extraordinário, fora do comum, como mostra lá não, né, gente? Ó, vou esperar secar um pouquinho, e aí a gente vem com mais uma mão de volume. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ó, deixa eu levantar um pouquinho o olho aqui pra vocês verem. Nossa, mancha muito, ó. Ó. Na verdade, ele enche os cílios de produto, né? Por isso que ele fica com volume. Deixa eu pegar mais um pouquinho, vou passar de novo aqui. Peguei, e vamos outra vez tentar aplicar isso aqui pra ver se cria alguma diferença. Ó, tá aparecendo cílios, né? Tá aparecendo que eu tô passando rímel, com certeza. Mas como qualquer outro rímel que eu passo normalmente. Gente, não tô achando nada de extraordinário. Fantástico, não. Vamos trocar o palitinho, vamos colocar o de alongar, pra gente ver se faz alguma diferença aqui. Vamos abrir esse aqui de alongar. O de alongar, a impressão que eu tenho é que enche os cílios de produto, e depois o de alongar vem pra espalhar esse produto. Deve ser, porque vocês viram como é que os cílios ficam bem cheios de produto, né? Gente, mas ele mancha muito, olha. Eu não tô passando ali, nessa parte de cima. Não sei por que que ele tá manchando. Não sei se a quantidade de produto é muito grande e acaba escorrendo, né? Estranho. Não sei. Deixa eu pegar meu espelhinho aqui de novo. Pra fazer bem de pertinho. Que aí eu consigo ver com mais facilidade. Olha, realmente ele mancha muito. Eu não tô esbarrando nesses lugares aí que tá manchado não, tá? E se essa mancha tá vindo é dele mesmo. Quando a gente passa ele, parece que ele mancha em cima dos olhos. Estranho. E nos dois lados tá acontecendo a mesma coisa, gente. Ó. Tá vendo? Olha como é que ele mancha em cima. Não sei por que, olha. Dá tipo um risquinho manchado. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? Olha como é que mancha. Aqui fui eu que esbarrei, né? Mas o outro não foi, não. Vamos voltar de novo aqui que já deu uma secadinha. Vamos voltar de novo para o volume. Vamos ver como é que isso daqui tá ficando. A gente sabe que rímel não se resolve com uma camada. Então vamos ter paciência com ele. Vamos fazer o possível aqui. Dá uma chance. Várias chances, né? Que a gente vai dar pra ele. Pra ele crescer esses cílios. Olha lá, Griselle encostando em outro lugar também. Lá no nariz. Mas é porque é muita, gente. É muito produto que vem. Muito produto mesmo. E ele sai manchando todos os lados. Ó. Deixa eu levantar assim pra vocês verem, ó. Não fez diferença, não. Pelo menos eu não achei, né, gente? Não sei. Eu tenho muito pouco pelo. Vou passar aqui embaixo pra ver se faz alguma diferença. Pra mim não fez não, gente. Nada que um rímel da Ruby Rose aí que custa 20 reais não faça. Igualzinho. Podem continuar comprando aí os rímelos de 10 reais da Ruby Rose que fazem o mesmo papel, ó. Não tá adiantando. Vamos passar agora de última vez, né? O de alongar. Deixar secar um pouquinho. Ó, já tô sentindo até os cílios pesados de tanto produto. Assim, eu sinto que se eu piscar ele vai sujar muito. Engraçado essa manchação que ele dá em cima do olho, gente. Não entendi. Porque não é o lugar que a gente esbarra. É ele sozinho que mancha, ó. É. Não, realmente não deu o volume e nem o alongamento que a gente esperava. Continuo meus cílios pequenininhos do jeito que ele sempre foi. Eu vou limpar tudo e aparecer pro final pra gente dar as últimas impressões, tá bom? Só um minutinho. Bom, gente, é isso, né? Na verdade, eu, a minha impressão é realmente a de que não funciona, não é bom. Podem continuar comprando aí Ruby Rose. Pode, se quiser comprar um rímel bom, eu gosto muito. Esse aqui, ó. O Big Bang, da Quentes Berenice. Não promete milagres, mas dá um volumezinho bem bacana. Eu gosto dele. Mas esse daqui, não gastem o seu dinheiro, porque a propaganda enganosa não funciona. E aí, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí embaixo. Se inscreve no canal pra gente acompanhar mais vídeos junto. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.